Está apresentado mais um campeonato municipal de Trail Kids de Ancião, um momento que aconteceu ao início da tarde do passado sábado no Parque Verde do Nabão. Este campeonato, que tem sido um evento, digamos assim, de sucesso durante três edições, nós esperamos que continue a ser uma iniciativa de sucesso agora na sua quarta edição. E, no meu entendimento, o sucesso deve-se precisamente a este conjunto de pessoas que aqui estão se terem unido e se terem mantido unidas ao longo dos anos. Também contribuíram para o sucesso do Trail Kids. Estou a falar em concreto da Associação Sem Gás Trail Team, que tem sido um parceiro essencial na promoção da corrida das crianças e dos jovens. Portanto, para eles também é muito obrigado. A quarta edição desta iniciativa traduz-se num circuito composto por um total de cinco provas a pensar nas crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos e sempre na antecâmara das provas maiores. Respectivamente, o Trail da Ladeia, com o selo do Centro Social, Cultural e Recreativo de Alvores, a acontecer já no próximo fim de semana, ou seja, a 7 e 8 de outubro. O Trail da Amizade, dinamizado pelo Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda, em dezembro. O Terras do Mancião Ultra Trail pelos Ancibikers, em março. O Trilhos da Anchebra Trail pelo Lusitano Ginásio de Chão de Coce, em maio. E o Avelar Sunset Trail, com o selo da Junta de Freguesia de Avelar, em junho. Temos algumas surpresas, alguns prémios engraçados para as crianças. O percurso também está todo renovado. Andámos hoje a ultimar os últimos detalhes. Portanto, prevê-se mais uma grande festa para a Pequenada. Portanto, apelo a todos que estejam presentes. A associação que eu estou a representar, que é o Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda, tem já um longo historial, 38 anos, na organização de grandes eventos. Portanto, demonstrou na primeira edição do ano passado que estava habilitada para organizar um evento desta natureza. O primeiro, a primeira edição, tivemos logo 800 participantes. Parece-me que foi excepcional. Este ano, vamos ver, vamos ver quantos são. Começámos as inscrições agora, mas só para vos dar nota que será, o trailer da amizade será mais uma vez uma grande prova da amizade e convívio nos dias 2 e 3 de dezembro. O KID este ano, vamos fazer uma coisa diferente, vai ser à noite, vai partir entre as 9, 7, 9 da noite é conforme a hora, a seguir ao percurso dos 110. Portanto, vai ser diferente para eles, é para ser, apanhar um bocadinho de noite também para ser diferente, para ver qual vai ser a fluência e como é que vai correr. Pronto, e depois vamos ter aí mais umas novidades, mas dia 4, depois vamos ao meeting e vamos anunciar mais novidades. Temos de facto uma dinâmica associativa com vários trailers e todos eles com casa cheia. Portanto, isto dá claramente uma mostra daquilo que as coletividades em si e a dinâmica associativa que temos conseguido imprimir no Conselho de Ancião, com o apoio do município, das juntas freguesia locais e de todos os parceiros. É de facto uma mostra daquilo que nós conseguimos fazer, porque o que fazemos com paixão e fazemos com gosto, as pessoas aderem. E portanto, acho que todas as organizações estão de parabéns e o Lusitano de Ginásio de São de Cousa espera por todos vós em maio, dia 11 e 12. Este ano para a 5ª edição, o Avalar Santo Zé Trelo, isto nasceu na Comissão de Festas, portanto, na 1ª edição, e depois a 2ª edição, até esta, que vamos organizar em 2024, assumiu sempre a Junta de Freguesia, por perceber que é também um fator de engrandecimento da freguesia este fenómeno do trail, que tem vindo a crescer e tem vindo a fazer com que realmente as terras onde se organizam, se enchem de gente e alavancam claramente a economia local de cada uma dessas localidades. Portanto, eu acho que é uma boa forma de vender os nossos territórios, de rentabilizar a natureza, de limpar a natureza. Eu acho que nesse contexto nós fazemos um trabalho enorme naquilo que é a limpeza dos trilhos, a limpeza da floresta. As sessões de treino, especificamente pensadas para estas provas de Trail Kids, e que vão decorrer entre os meses de fevereiro e junho do próximo ano, inseridas nas atividades da Escola Municipal de Atletismo de Ancião, foram outro dos motivos para este encontro ao ar livre, que foi seguido por diversas atividades conjuntas entre pais, mães e respectivas crianças e jovens, que se apresentaram na linha de partida desta dinâmica desportiva do Conselho de Ancião. Relativamente às inscrições neste campeonato municipal, quer nas vertentes destinadas aos mais novos, quer para os mais experientes, todas as informações estão disponíveis nas plataformas digitais do município e também junto de cada associação ou entidade organizadora. Eu não tenho dúvidas de que só através da União, só através da força da União, podemos promover a corrida, mas podemos promover muito mais que isso. São valores, é a amizade, é o reforço da amizade, é o nosso conselho, são as nossas pessoas.